Música Fundação Mahin questiona lei e organização e investigação criminal nebe aprova o ONU-RUSI Parlamento Nacional. Diretor Executivo Interino Fundação Mahin, Abel Amaral, considera lei e organização e investigação criminal nebe aprova o ONU-RUSI Parlamento Nacional e a lei e organização e organização e investigação criminal para poder botar a polícia científica e investigação criminal para o serviço criminal do que Polícia Nacional Serviço e Investigação Criminal, KPNSIC. Fundação Mahin, Abel Amaral, lamenta, e a lei e organização e investigação criminal nebe, a lei e organização e investigação de Portugal. Relacionamento com a criação e organização e investigação criminal a sociedade civil 감사합니다 e estabelecer a solução polêmica na rivalidade entre o PNTL e o FDTL. A primeira vez, o FM atou a apreciação do membro do Parlamento de Sira para conseguir criar a lei de investigação criminal. A primeira vez, o FM atou a apreciação do membro do Parlamento de Sira a apreciação do membro do Parlamento de Sira para a apreciação do membro do Parlamento de Sira tanto a apreciação política, financeira, técnico, social, banjira, lei e dané em vigor. Político na Sira, a apreciação do membro do Parlamento de Sira nunca considera a apreciação do membro do Parlamento de Sira com a realidade do Timor-Leste. Tanto aspeto social, a natureza e segurança do Timor-Leste, a cultura e a lei de dané a apreciação do membro do Brasil como português. A lei de dané, o FM atou a apreciação do Instituto Sira e a apreciação do membro do Brasil como português. A lei de dané, o FM atou a apreciação do Brasil como português. A lei de dané, o FM atou a apreciação do Brasil como português. A lei de dané, o FM atou a apreciação do Brasil como português. O FM atou a apreciação do Brasil como português. João Carlos Lambertura Silva A lei de dané, o FM atou a apreciação do Brasil como português. A lei de dané, o FM atou a apreciação do Brasil como português.